Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde vamos continuar com as novidades em Assassin's Creed Odyssey. Mas antes, vocês estão ligados, assassina o like sem carinho mesmo, sem massagem pra dar aquela força no trabalho do Lil. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também, conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada lá, veja os vídeos. Se você gostar, meu, junte-se a nós, faça parte dessa família, é um prazer ter você aqui hoje. Galera, vamos lá falar sobre uma das novidades, na verdade, da atualização 1.2.0. Já temos até atualização nova hoje, né? Mas o Lil tá um pouco atrasado. Quem está patrocinando o vídeo de hoje é o MadrugaDexter, maninho e membro do canal. Faça como ele também, se você quiser patrocinar o trabalho do Lil, o botão Seja Membro tá aqui embaixo, vai lá e dá aquela força. Galera, é o seguinte, deixa eu entrar aqui no nosso menu, né? E aqui em inventário, pessoal, olha só, aqui em inventário, nós temos agora slots de salvamento, cara. Esses slots vão salvar aí os nossos equipamentos, tá? Eu me lembro que há alguns dias atrás eu estava em uma live até comentando com vocês e reclamando, né? Porque até em Anthem você consegue personalizar a mesma Javelin cinco vezes. Pô, quero personal uma de velocidade com os atributos tal, a outra de maior potência tal, enfim, você conseguia isso. Em Odyssey não. Então, vocês sabem, né, que quando você equipa, faz aquela build danada, se você tem curiosidade de montar uma build diferente, digamos que você tá com um guerreiro e você quer ir pra assassino, você praticamente desmonta tudo que você tinha de guerreiro, né? Pra poder jogar como assassino, cara. E se você quiser voltar como guerreiro de novo, pô, você vai ter que lembrar tudo que você usou, os atributos que você usou, os armamentos, né, que você estava equipado. Puta, é uma luta, mano. Me parece que a Ubisoft nos ouviu naquela live. Pois é. Eles criaram aqui, pessoal, esses slots que eu estava falando há pouco, né? Onde eu posso colocar até quatro ou cinco, eu acho que é cinco pelo jeito aqui, né? A gente consegue colocar cinco armamentos. Eu posso estar personalizando o meu guerreiro com os equipamentos de caçador. Depois, se vocês olharem aqui, ó, eu fiz um... Ó, beleza. O de cima era guerreiro. Esse próximo é de caçador. E por fim, eu fiz outro aí que vai dar mais dano de assassino. Só que eu tenho uma dúvida e eu ainda não testei e eu quero testar aqui com vocês. Ah, lembrando que esses slots, depois da atualização, eles não vêm livres, tá, pessoal? Cada um tem um preço, que é esse dinheirinho aqui em cima, ó, drachmas, estão vendo? Um é mais caro que o outro, tá? O meu limite foi comprar três. O quarto já... Olha lá, ó. Ó o custo do quarto. Eu nem tenho drachma pra comprar isso aí. Mas três eu acho que basta pra mim. Mas, galera, a dúvida que tá pairando aí... Inclusive, vocês já me perguntaram e eu não soube responder porque eu não tinha testado. Até por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Que é o seguinte, Calil. Beleza. Eu consigo salvar aí, né, meus equipamentos pra poder equipar eles de forma rápida. Isso é muito legal. Mas, cara, e os atributos? E as minhas habilidades, né? Que seria essa segunda guia aqui em cima, galera. Olha aí. Estão vendo? Aqui as minhas habilidades, tanto as minhas habilidades quanto os níveis de maestria. Se entrarmos aqui e dermos uma olhada, ó. No meu caso, estão todos focados para guerreiro. E vocês sabem que pra você ter uma build muito efetiva, né? Você tem que mexer nas habilidades e também nos níveis de maestria. A pergunta que não quer calar é o seguinte. Eu consigo também salvar essas informações? Porque, cara, se salvar, aí é o meu sonho. Era o que eu queria realmente. Porque não adianta nada ficar mudando. Olha só, só pra vocês terem uma ideia. É essa build aqui. Mano, essa build de caçador tá um lixo. Só com os meus equipamentos, né? Ela tá dando 25 mil de dano, cara. 25 mil de dano é nada. Olha só o meu assassino. 24, ó, 24 não. 243 mil de dano. Olha a diferença, tá ligado? E é lógico, o que faria, né? No meu caso, o meu caçador ficar bem fodão. Atributos, habilidades e níveis de maestria. Bom, vamos fazer esse teste junto, galera. Olha aqui, eu já salvei. Então, eu posso mexer à vontade aqui. O meu set mais fodão, nesse caso, é o de guerreiro. Vamos ver aqui, ó. O meu segundo mais foda é o de assassino. Com 243 mil de dano. Então, eu vou entrar aqui em habilidade, galera. Eu vou resetar as minhas habilidades. Vou entrar aqui nos níveis de maestria. E vou resetar todo mundo. Boa. E agora, eu vou focar tudo em assassino. Só pra gente dar uma olhada. Ah, é. Antes, é legal dar uma olhada aqui também. Eu não tinha anotado. Ó, 243 mil 205. Beleza. Anotem aí. Então, vamos lá. Vamos começar a brincadeira aqui. Galera, beleza. Olha só. Equipei todos os meus níveis de maestria, né? Pra classe assassinato. E se eu voltar aqui, vocês podem olhar também que a minha árvore de assassinato é a que está com os atributos que eu comprei, né? A que está mais preenchida. As outras não tem nada, na verdade. Se eu voltar aqui em inventário. Olha lá. Meu dano aumentou significativamente. Então, vocês estão vendo, né? Que as habilidades e os níveis de maestria, fora os atributos de cada peça, né? Aumentam e muito no dano que o seu set vai causar. E agora, a pergunta que não quer calar. Vamos voltar aqui rapidinho só pra vocês verem. Ó, tá tudo aqui. Se eu voltar aqui e colocar o meu guerreiro na ativa. Será que quando eu olhar as habilidades de novo. Vão estar preenchidas as de guerreiro que eu já havia feito e também os meus níveis de maestria? E Ubisoft, se você fez isso, caramba, mano! Eu vou ser grato pro resto da vida. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Agora é a hora da verdade, meu. Olha aí... Eu já notei que não. Ó, porque o meu dano de guerreiro tá menor. E se a gente olhar em habilidade... Puta merda! É isso mesmo, cara. Galera, sinto-lhes informar, mas os slots não eram tudo que nós imaginávamos, não. Não era tudo que eu queria, pelo menos, né? Porque eu queria poder salvar o meu set completo. Não só os meus armamentos, cara. Ajuda! É... Ajuda, mano. Mas não é aquilo que eu tava esperando, não. E Ubisoft, tem atualização pra vocês fazerem. E se eu puder, sim. Eu vou entrar e vou comentar isso lá na página deles, no Twitter deles, enfim. Pra que eles deem uma atenção diferenciada pra isso, cara. Ou que coloquem aqui, nas habilidades também, os mesmos slots. Mas o ideal, na minha opinião, seria salvar tudo por aqui. Infelizmente, é isso, galera. Os slots servem só pra equipamento e não pra build completa. Coloquem aqui no comentário o que vocês acharam disso. Se vocês já haviam testado. Eu, particularmente, não. Deixei pra testar com vocês e foi meio que decepcionante, tá? Mas eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar o vídeo, comentar também que é muito importante pra gente poder interagir. E na descrição você encontra os links pra poder interagir com a gente também nas outras redes sociais, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal. Ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né? Que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja Membro você também! Seja Membro você também! E aí